eu estou aqui chegando em sacramento minas gerais aqui agora chegando aqui na fábrica da usina hoje a gente vai conhecer a fábrica da usina você vai saber o que é a fábrica da usina e para que serve estou chegando aqui nós já chegamos aqui né já tomamos um um cafezinho agora vamos esperar abrir tá de fora Andresson Andresson com dois S's é Andresson com dois S's aí sim então chegamos aqui na fábrica da usina em sacramento minas gerais e vamos conhecer um pouco da fábrica agora eu nunca vi não é a primeira vez não é a primeira vez que irá ser na fábrica usina tudo bom e agora estamos aqui com o do Marcos é o João é o João do Marcos é o Victor Andresson é vamos agora conhecer um pouco da fábrica a galera tá curiosa a entrada tá molhado tá molhado vamos dar a volta vamos dar a volta não é não é não conhecia a fábrica da usina agora e eu tô com uma cara tô com uma fada opa lá já gostei logo de primeira ali ó ó ó e a pretona lá ficou usina outra parque usina casa garota e aí tá tudo molhado mas daqui a Logo competence não tem problema câmera bateu os pés da álvar uma gente a fábrica à usina Onde começa toda a produção? A produção começa lá do outro lado, o pessoal da inserção, aí vai inserindo todos os componentes. A gente vai dar uma volta aqui no meio daqui a pouquinho e aí finaliza aqui aonde encaixota o produto aqui na montagem final. Então o pessoal está fabricando. Logo de primeiro eu vou mostrar a Bob da usina. Essa daqui é a nossa Bob. Essa aqui nós fabricamos essa caixa no ano passado para o lançamento do Enam 2022, que é a usina Bob de 200 amperes. Ela é específica para você que quer fazer o uso sem bateria, a linha Bob. Caso você use com bateria, a gente recomenda da linha Smart para ter uma eficiência maior na aplicação do seu projeto. Então vamos ficar bem atentos na hora de fazer a compra. Olha a dúvida aí, para você tirar essa dúvida. Aqui não pode usar bateria. Na verdade você até pode usar bateria, mas não é recomendado porque ela te fornece 200 amperes dinâmicos, ou seja, na hora que o grave dá aquela batida bem pesada, ela segura os 200 amperes. Porém, se você utilizar a bateria, ela vai te fornecer os 120 amperes nominais, conforme está explicado aqui, 120 amperes nominal e 200 amperes no dinâmico. E ela ainda fornece 300 amperes de pico. 300 amperes de pico. Essa é a Bob? Essa é a Bob, a Bob da usina. A Bob da usina. Isso aí. Depois nós vamos ligar ela. Uma Bob dessa aí a gente acaba com o mundo, né? Ah, faz uma festinha, galera. Faz uma festinha. Eu acho que dá para fazer um som ao vivo. Com essa Bob aqui já dá para fazer um som ao vivo. Já dá para você dançar, ira-se. Já dá para você dançar com essa Bob aqui. Agora vamos lá começar do início da produção. Vamos dar uma volta aqui. Vamos dar a volta do início da produção. Bom dia, boa tarde. Aqui o pessoal da solda está trabalhando. O pessoal da solda, onde começa? Não, não. Começa ali. Vou mostrar para você. Vem aqui. Vem comigo que eu vou mostrar. Porque aqui é tecnologia. Nós vamos mostrar aqui por fora para não poder atrapalhar o pessoal ali dentro. Esse aqui é onde o pessoal está fazendo os testes aqui. Mas é aqui que a coisa começa. É aqui que a coisa começa. Você vai saber onde começa agora. Começa aqui nas insersoras. As insersoras estão trabalhando. Agora elas estão paradas. É aqui que começa tudo. Aqui e aqui. Aqui e aqui é o início de tudo. Os transistas, né? Os... E as mulheres têm uma habilidade imensa aqui. Bastante habilidade para trabalhar, né? Tem que ter habilidade. Olha aí. Vamos ver essa daqui. Essa daqui é a partir da... Como é o nome disso? O nome desse procedimento? O nome desse procedimento? O nome desse procedimento. O nome desse procedimento. O nome desse procedimento é feito como... Aí aqui é a produção da fonte-usina, viu? O pessoal está fazendo a montagem. Aí. A montagem dos... A placa da fonte A solda, a solda Vamos conhecer a solda Olha a solda Quem não quer mãe aqui não entra não Aqui tem que ter a instrução do profissional O periquito é parceiro O periquito é nosso oráculo Agora você vai ver o periquito Botando a solda O periquito é firme igual É por isso que a fonte de usina não quebra Porque tem periquito soldando Olha lá o corintiano Vamos ver o corintiano também O neto soldando Montagem massa da usina Acabamento O vaguidão O vaguidão manja muito Olha que fino o vaguidão 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 Olha aí solda, solda Está vendo pessoal? Solda, solda Isso aqui é uma linha mais pesada E aqui a linha Smart Ah, tem um corredor para a linha mais leve E outra mais pesada Isso aqui Aqui entram A linha de conversores De inversores A linha Pro Que vem com PFC ativo Lançamento deste ano Produto top Tudo entra por aqui Pela direita E pela esquerda Vem a linha Smart Que é o carro-chefe aí hoje Depois de todo esse procedimento A gente vai ver agora o acabamento Onde fica pronto Isso, isso Aqui é onde vai finalizando Aqui é o pessoal da solda Fazendo o teste Aqui vai finalizando Finalizando Vem na montagem final E aqui está o Jefferson O Jefferson O Jefferson É um cara que manja muito De redes sociais também É mesmo Jefferson? Ah, nós está aí Aqui a parte de acabamento Já fechando a Isso, parafusando Já parafusando a fonte E se você levar Ligar poros invertidos Acontece alguma coisa? Você não pode ligar na bateria Em poros invertidos Você pode até Impostar um no outro Mas não ligar invertidos Tem a linha Charger Que essa sim tem proteção Contra a ligação invertida Mas a gente sempre recomenda Que o técnico faça A instalação do seu produto Exatamente Não vai inventar De instalar sem saber Porque tem que ter Um técnico experiente Para poder fazer a montagem Aí, ó Essa aqui é a Dito 120 120 amperes 120, 200 Da Lismat 120, 200 Essa aqui é a monovolt O que é monovolt? Monovolt Ela é só 220 amperes 220 volts E é o que mais vende Lá para a região do Nordeste Espera aí Deixa eu ver se eu entendi Ela dá 220 volts? 220 Não, não Ela dá 200 amperes 200 amperes Isso, isso Ela dá 200 amperes E ela liga ela em 220 Ela é ligada em 220 Ela não é bivolt Ela não é bivolt Exatamente Ela liga em 220 Exatamente Ela vem com essa tomada De 20 amperes Então tem que ser tudo Bem dimensionado Bem preparada Para o seu projeto E aqui chega o final Pronto Chegou aqui Saiu dali Entrou na caixa Está pronto para comercialização Para entrega final do produto Para os clientes Para os faridões Para as lojas E você vinha para o Brasil todo, né? Sim, sim Na verdade a gente é fábrica Existem diversos distribuidores Você encontra na internet Mercado Livre Basta que você procure Este símbolo aqui Procura usina Adesivinho aí, ó Para você Toda fonte vai com adesivo Está vendo? Vai também com chaveiro Ah, eu achei o lixo Dá um chaveiro Que o chaveiro também dá Vou levar tudo dentro aqui, né? Vou levar chaveiro para vocês Para os seguidores aí Vai ganhar chaveirinho da usina, viu? Com certeza Chaveirinho e adesivo da usina Vou levar comigo para Com certeza Dá para a galera que usa usina aí, viu? Vamos lá conhecer o nosso estoque Expedição Vamos lá Expedição, vamos por trás Estoque de expedição Vamos lá no estoque Por aqui, ó Por aqui Estoque de expedição O que é estoque de expedição? Aí é expedição É onde vai ser Estoque de expedição É para onde vai Toda a fabricação A expedição é onde fica O nosso estoque Antes de sair para a rua Então, ó Esse produto aqui Esse produto Estão sendo cadastrados ali E vão para o estoque agora Fazer parte aí Da nossa distribuição Vai para o cadastro daqui Vai para o sistema E do sistema Vai para o estoque de expedição Estoque de expedição É isso aí, a expedição nossa Todo produto que é finalizado lá na produção Vem para cá antes de ir para a rua Então, por exemplo, isso aqui já é um... Já estão paletizados, prontos para sair E aqui, ó Tem produtos que estão Que estão aqui para Para serem colocados em pedidos Então, estão separados por potência Por espécie de produto Olha lá Tem os alímetros Ah, entendi Estão separados De inversores Que é a linha verde Aqui a gente tem essa aqui Que é a linha de 120 Deixa eu mostrar um pouco Da linha verde Que eu não mostrei direito Essas verdes As pessoas são muito curiosas Elas perguntam Para que são Por que os amarelos? Por que os verdes? Os verdes são Inversão de tensão Sim, sim Esse produto aqui Ele transforma Esse aqui Deixa eu ver se ele é o 24 Ele transforma 24 volts Em 110 ou 220 Temos ele também na linha 12 volts É um produto chamado Inversor de tensão Por onda senoidal pura Por exemplo Este aqui Ele te fornece nominalmente 2.500 watts E 5.000 watts de pico Te entregando 120 volts Aqui na saída Para você ligar A sua cafeteira Qualquer produto Que você precisar Ar-condicionado Liga aqui? Liga aqui É uma energia tão pura Quanta energia Peraí, peraí Vocês precisam saber disso Que até eu me arrepiei Com essa folha Continha aqui Você consegue ligar Ar-condicionado Aqui? Sim Um produto só Ou vários? A dúvida Depende do tamanho Do ar-condicionado Do ar-condicionado Do tamanho do inversor Nós temos inversores Que partem de 600 watts Na saída E De 600 watts Até 5.000 watts Então vai depender Do perfil de inversor Que você vai comprar Entendi Esclarecível Dá para ligar Ar-condicionado A gente tem pessoas Peraí, outra dúvida Eu vou tirar Só um segundinho Tem estabelecimentos Que usam Isso aqui como Uma espécie de no-break Ele instala o inversor Entendi agora Com uma fonte carregador Na bateria Se acaba a energia Entra automaticamente O inversor Então o pessoal Que é de supermercado Todo esse pessoal Que necessita De segurança Fica por exemplo Também Até as câmeras De segurança ligadas Eles deixam O inversor Em funcionamento Ali como um backup Nossa, perfeito Salva Outra dúvida Que eu queria perguntar Essa fonte Ela liga na bateria E transforma em energia? Isso, exatamente Exatamente isso Eu posso ligar ela Na bateria E ela transforma Para 110 ou 220 Exatamente Perfeito Eu achei bem bonito O box Que vem com chaveirinho Também Vem com chaveiro Adesio Olha que top Tá tudo aqui Ah, entendi Legal, legal Eu tinha um micro-ônibus Que eu usava isso No micro-ônibus É a mesma função Uma visão De que nós temos Que tratar Toda a linha top Todo mundo Tem que ser bem tratado Então a gente Trabalha muito isso Pré-venda Você pode entrar Em contato com a gente Nós temos suporte técnico Para auxiliar No dimensionamento Qual cabo você precisa Usar no seu produto Qual produto seria O ideal para o seu projeto A gente tem tudo isso aí E, ah, deu um belzinho Porque vocês viram aí Ao longo do vídeo Que são inúmeras mãos Que pegam este produto Sim, é manual Então, pode ser que dê um defeito? Pode ser E nós estamos aqui Para, neste caso Dar a você Assistência técnica Que você tanto necessita E isso faz parte Daquilo que a gente tem De melhor Que é o quê? Um produto de qualidade E um pós-venda E um pré-venda Também de qualidade Para melhor atender Os nossos clientes Então, toda a linha É muito bem respeitada Desde os nossos fornecedores Colaboradores Diretos, indiretos Distribuidores E o principal A cereja do bolo Que são os consumidores finais Exatamente Ó, obrigado A galera do supermercado aí Fica atenta aí Para o conversor aqui, viu? Já sabe O produto O inversor 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 Fica ligado aí Você de supermercado A solução está aqui O pessoal de motorhome O pessoal da agricultura Que precisa de um produto Para trazer a energia Da sua bateria Para a energia senoidal pura Está aqui Esse é o carro Solução resolvida Solução resolvida Solução para vários perfis De consumidores Isso é informação Chegando até você Que não tem um conhecimento Para que serve isso Serve para o que você está precisando E você não sabe E agora você está sabendo Vou mostrar um outro produto aqui Que é também De certa forma Lançamento Ó Deixa eu ver aqui Primeira mão aí para você É, e lançamento deste ano Na verdade Essa linha aqui, né? Que é o conversor de tensão Pessoal da linha Truck Caminhoneiro Truck, olha que massa Quer fazer uma paredinha No seu caminhão Ligar um PX Caminhoneiro Tem muito seguidor caminhoneiro Atenção você aí caminhoneiro Ó Atenção 12 volts Quer montar um som no seu caminhão Está aqui ó 120 amperes 120 Tem ele 30 60 120 E 240 amperes Que você vai fazer o seu projeto De acordo com a sua demanda Então quer fazer uma paredinha Dentro da sua boleia Que o cara É até o caminhãozinho aqui É Truck line Produto muito bem acabado Está ganhando mercado Muito bom Pode comprar Que vale a pena Isso aí caminhoneiro O recado está dado Viu? E por aqui em Serra Ou tem a Tem a linha A linha Pro A linha Pro A linha Pro É das produtos de qualidade Tem mais Tem mais Tem mais É tem que Deixa eu achar aqui Que é a maior fonte automotiva Do Brasil Se não for do mundo Eita Cadê a de 500? Você vem fora do Brasil também? De 500 não temos aqui? A de 500 acabou Vendeu Vendeu todas Vendeu todas A pergunta Se nós vendemos Se nós vendemos onde? Fora do Brasil Sim Nós temos a linha de exportação também Agora eu vou tirar a dúvida de todo mundo Muitos países aqui da América do Sul Europa Nossos produtos estão ganhando o mundo Agora Chegou Chegou a maior fonte automotiva Essa é a de 500 né? Essa daqui É Só pra você ter ideia O tamanho dele Pois é De 500 amperes Tá? Então eu vou mostrar pra vocês O que que vem a ser Esse produto aqui É um produto Que pesa mais de 10 quilos Ela é muito pesada Ela Tem a tecnologia full range Ou seja Ela vai Ela vai começar a funcionar De 70 até 260 volts Na entrada Ela tem Tensão Display de entrada Aqui Que é um diferencial Desse produto Ela tem Tensão de carga Tempo de carga Ela tem vários perfis de uso Aqui né? Com Com Flutuação Equalização Modo manual Ela tem o modo fonte automotiva Modo carregador Tensão fixa Você pode ajustar ela Até 16 volts Né? Que Que com isso Você consegue carregar Até outro perfil De bateria E ela vai te fornecer Aqui ó Até 500 amperes É a maior fonte Automotiva aí Do Brasil E é um lançamento Aqui da usina Tá chegando aí Nas melhores lojas Do ramo Então pra você Que quer montar um paredão aí Que precisa de um produto Muito robusto Muito grande Que você que usa gerador de energia Que a entrada Ela varia bastante Esse aqui é o produto De 70 a 260 volts De 70 a 260 volts Na entrada Usina Pro Edition 2023 Só não podemos deixar De esclarecer A pergunta Que todo mundo quer saber Andresson Se eu quiser fazer um pedido Como é que eu faço? Bom No mercado livre Nas lojas virtuais Aí nos e-commerce Então Você encontra nos sites Nós temos o nosso site Também A gente não compete Com os nossos Distribuidores e lojistas Mas a gente também Tem o nosso produto aí No nosso site Pra você que quer Comprar direto com a gente Pronto Vou deixar aqui Pra você E aí Tá dado o recado E depois disso Tudo aqui Vai pra carga ali Vai pra cá E aí vem Esse rapaz aqui Vem aqui ó Esse aqui é o Matheus O Matheus tá na correria Hoje é final de mês Nós estamos finalizando Aqui todo Hoje é final de mês Ele já tá doido Pra chegar o dia do pagamento Ele tava ligando A gente tá doido Ele falando É a correria mesmo Tá ele e o Lucas Estão ele e o Lucas Aqui ó Os dois aqui Fazendo um embalo Dos produtos Tá saindo aqui As battery meter De 70 amperes Tá saindo uma carga Aqui hoje E eles estão fazendo A preparação Pra que esse produto Chegue até O distribuidor Que vai fazer A distribuição Pros nossos consumidores Lá em embalo 30 segundos Pra gente acabar Vamos lá O que nós podemos Falar aqui mais Que depois daqui Vai pra aqui Pro caminhão Acessem As nossas redes sociais Arroba Usina Spark Você vai encontrar No Tik Tok Instagram Facebook E Youtube E não deixe de seguir AndressonCostaOficial Arroba AndressonCostaOficial E arroba Iracema da mansão Iracema da mansão E eu queria mandar Um recado Para o Toguro 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 Quero ver você Usando isso aqui Olha aí Toguro E o pior que lá A mansão é enorme O recado tá dado Viu Toguro Se não faltar Energia Ou coisa assim É perfeito também É isso aí A gente acompanha você aí Cara Tamo junto Valeu Valeu Aquele abraço Não é Anderson É Anderson Com 2S Mostrando o que o mundo Tem para oferecer Para vocês E aí